O terapeuta natural ou bispo diz visão ao olhar a pessoa como um todo ao atendimento dessas questões mais naturais que nós precisamos nos entender como pessoas que fazem parte de um todo e como um todo nós precisamos estar conectados com ele. E essa desconexão com o todo, com esse entendimento todo, que acaba somatizando em nosso corpo físico as questões de doenças, questões de dores. Hoje em dia muitas das dores que temos, que sentimos, são provocadas por estresse no dia a dia, correria, todo mundo muito atarefado, para lá, para cá e acaba se esquecendo do seu corpo. E o corpo fica reclamando, reclamando, reclamando. Então a doença, nosso modo de entender, quando ela se instala no corpo é porque ela já veio há muito tempo nos avisando, nos alertando. Então as terapias naturais, as terapias holísticas, elas vêm de encontro para ajudar na solução desses problemas. E aí